E aí orelha, peita pra ficar sem peito vagabundo, mexeu com a mulher dos outros, vai pro latão mané, tá pensando que perna de barata é serrota, espiru de cachorro é batom e cocô de rato é amendoim, mexeu com a mulher do amigo, tá fudido negu Ele tocou mulher de amigo, cagou pela boca no meio do miolo, vacilação é da coxa inovar e o resto tem desenrolo, como bom conhecedor ele tinha que saber que tocar mulher de amigo é pedir pra se fuder, o martelo vai bater, vai ser sentença de morte se a nossa carne é fraca, a mente tem que ser forte, até puta aí ladrão Jesus Cristo perdoou, só que com vacilação, Jesus Cristo não fechou, tá escrito no livrão meu papo tem fundamento, não cobiçaia a mulher do irmão, é uns dos dez mandamentos antes de ela xing, o geral dá um lance, tranquilo eu nem esquento amante tem sócio, tá aí pra negócio, sem comprometimento mas tocou no sentimento, e mexeu com uma figuel seja o cara mais trombelo, ou bandido mais cruel o bagulho ficou sério, e você vai ver depois se ela deu confiança aí, orelha ele tocou mulher de amigo, cagou pela boca no meio do miolo vacilação é da coxa inovar, e o resto tem desenrolo como bom conhecedor, ele tinha que saber que tocar mulher de amigo, é pedir pra se fuder o martelo vai bater, vai ser sentença de morte se a nossa carne é fraca, a mente tem que ser forte até puta aí ladrão, Jesus Cristo perdoou só que com vacilação, Jesus Cristo não fechou tá escrito no livrão, meu papo tem fundamento não cobiçaia a mulher do irmão, é uns dos dez mandamentos hoje é lanchinho geral, dá um lance, tranquilo eu nem esquento amante tem sócio, tá aí pra negócio, sem comprometimento mas tocou no sentimento, e mexeu com uma figuel seja o cara mais tranquilo, ou bandido mais cruel o bagulho ficou sério, e você vai ver depois se ela deu confiança, aí, orelha bala na cara dos dois bala, bala, bala é bala na cara dos dois bala, bala, bala bala na cara dos dois bala, bala, bala nele é bala na cara dos dois empreg Tempo E aí e aí E aí